Eu converso agora com o capitão da Polícia Militar, Fábio Renato Basílio. Ele, que é comandante da primeira companhia de policiamento de Aracatuba, vai conversar com a gente sobre dicas de segurança neste período de festas. Bom dia, capitão. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Capitão, qual o tipo de ocorrência mais comum nessa época do ano? Olha, Aracatuba, infelizmente, não tem registrado até o momento grandes elevações no número de ocorrências. Mas, normalmente, nessa época, costuma-se haver um pequeno aumento nos casos de furto, principalmente no comércio, e furtos da residência, e roubos a transeunte. Esses indicadores são os mais comuns nessa época. Bom, roubos a transeunte, furtos, como é que a população deve fazer para se proteger? Ou para evitar esse tipo de ocorrência? Olha, no caso dos furtos no comércio, a pessoa deve tomar muita cautela com relação às suas bolsas, então deixar a bolsa próxima ao corpo e em frente ao corpo, atentar com relação às joias, não aparentar muita ostensividade em riquezas, usar o celular num local seguro, carteira num local seguro, enfim, estar atenta como anda, onde estacionar o seu carro, o seu trajeto do comércio até o carro, procurar fazê-lo por ruas iluminadas. São medidas normais do dia a dia, inclusive, não só nessa época, que facilitariam bastante a prevenção desse tipo de crime. Capitão, me recordo que há duas semanas, somente em um dia, foram quatro furtos de bolsas no calçadão de Aracatuba. Esse tipo de crime realmente é comum nessa época do ano, né? Mas houve aumento desse tipo de ocorrência? Sim, eu me recordo desse dia, foi uma quarta-feira, logo após o início do horário noturno, e houve essas quatro comércios num único dia. Foi um pico atípico, inclusive, na verdade, não é comum. Nós, inclusive, fazemos a Operação Papai Noel, desde o início da abertura do comércio no horário especial, com reforço do efetivo, inclusive com a escola de soldados nossos, os policiais que estão se formando, eles fazem estágio no calçadão, no período noturno, e os comerciantes não têm grandes reclamações, não. Inclusive, eles estão elogiando a atuação policial, o aumento do efetivo, e nós não temos registrado grandes preocupações na área central, não. Dá pra dizer que houve queda nessas ocorrências, pelo menos no centro da cidade, nessa época? Sim, inclusive, se nós acompanharmos os indicadores da Secretaria de Escolha Pública, com relação aos furtos, ele vem diminuindo, ano após ano. Então, nós estamos muito contentes com relação a esses indicadores, é sinal que o trabalho tem funcionado. Agora, capitão, em relação a furto, a residências, quais são as dicas pra quem vai viajar e vai deixar a casa sozinha? Nós temos várias dicas, né? Vamos passar algumas pra comunidade que seriam interessantes. Primeiro, a pessoa tem aquela imagem que deixar a luz acesa vai inibir a ação do marginal. Pelo contrário, se o marginal perceber a luz acesa durante o dia, luz acesa, acúmulo de jornal, poeira, etc., é um indicador que a casa está vazia. Então, ele deve, sim, deixar a luz acesa durante a noite, mas combinar com algum outro parente, com algum vizinho, algumas formas de apagar essa luz durante o dia, de recolher o jornal, de dar uma limpada na frente da casa, pra não indicar que a residência esteja vazia. Certo. Outras dicas. Quando for chegar em casa, por exemplo, acionar o portão da garagem, portão automático, normalmente, é procurar perceber se existe alguma pessoa estranha, se tem alguma pessoa próxima à residência, aguardando a sua chegada. Se houver alguma coisa desse tipo, não parar o veículo. Continua o seu trajeto, aciona a polícia militar. Quando chegar em casa, próximo ao portão, já tem que ter a chave na mão, pra agilizar a sua entrada na casa. Procurar até dispositivos de emergência, alarme, sirene, etc. São todas formas básicas de segurança que iriam ajudar tanto a pessoa como a polícia militar. É, mas infelizmente, esse tipo de furto, ou de roubo à residência, é bastante comum, né, capitão? Mas, vira e mexe, a gente tem uma ocorrência registrada na cidade. A pessoa chegando em casa é abordada por bandidos, o bandido acaba rendendo a família, faz a família refém, e acaba levando bens. Então, a dica é essa, é dar uma volta no quarteirão, observar se tem alguma movimentação diferente, e em caso de que, se houver, chamar a polícia. Tá certo. Capitão, muito obrigada pela entrevista, tenha um ótimo dia, um Feliz Natal e um excelente 2011 pro senhor. Igualmente pro senhora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.